Olá Portistas, boa noite a todos, vamos fazer a análise sem mais demoras do Clássico, que terminou há pouco tempo, a hora que estamos a gravar, Benfica-Porto, vitória por 2-1, mais uma vitória no Estádio da Luz, de facto é impressionante o registro do Porto na casa do rival, do seu maior rival, que estava a 10 pontos à frente, neste momento ficou a 7. Dragão 27, um jogo de onde eu diria que o Porto, se calhar exceto o ano daqueles 15, 20 minutos finais, foi praticamente sempre superior em todos os momentos do jogo, o próprio Sérgio diz isso, eu concordo muito, não sei se também é a tua visão, vamos começar-se cá com a análise ao jogo e depois também podemos ver o que é que isto pode significar daqui para a frente, ou o que significou. Muito bem, acho que neste jogo, em primeiro lugar, muito boa noite a todo o nosso auditório, este jogo, era um jogo um bocadinho quase de, um jogo de honra, não é? Sem dúvida. E a honra para as gentes do Norte tem muita importância, vale muito, muito mesmo. E eu acho que o Benfica não consegue perceber isso. Não conseguem perceber isso. E se calhar não percebem isso porque para eles tudo é tão facilitado, qualquer conquista é uma conquista até um bocadinho oferecida, mas connosco nunca é assim. E portanto nós valorizamos tudo aquilo que é realmente, que nos sai da alma, que é autêntico, que tem a ver com a nossa identidade. Acho que o futebol pelo Porto, os jogadores interpretaram muitíssimo bem tudo aquilo que o Sérgio lhes pediu. Foram jogadores abnegados, deixaram uma pele em campo, como se costuma dizer. É pena não termos outros jogadores com talentos acima da média. Mais P.P.'s desta vida, não é? Mais P.P.'s desta vida, mais Otávios, mais Pepos, mais Diogos Costas. O Pepo, infelizmente, já num final de carreira, numa fase do Crepescolar, mas mesmo assim um jogador notável. Impressionante. Impressionante. E houvesse um bocadinho, houvesse um Vitinho, houvesse um Fábio Vieira, houvesse um Luís Dias, e se calhar o futebol do Porto dominaria por muitos anos, então com este treinador dominaria por muitos anos o panorama futbolístico português. Não tenho dúvidas. E o Porto, de facto, entrou como um campeão. Sim. E a dizer isto... Porto é que para sair à frente, não é? E a dizer isto, nós somos os atuais campeões. Aliás, nós somos os atuais detentores de todos os trofés nacionais. De todas as provas nacionais. E, portanto, vamos aqui, nós não nos sentimos em nada inferiores. O Benfica, com todo o respeito pela agremiação Benfica e isto, e pelo clube Sport Lisboa e Benfica, mas o Benfica receou o Porto. Claramente receou o Porto. Inacreditavelmente porque não tinha a recear, até porque estava a jogar com... livre, digamos assim, de qualquer pressão. Mas, se calhar, a pressão faz parte daqueles que são mais ambiciosos, daqueles que realmente querem estar sempre a dar tudo pelo que é seu, não é? O Porto fez um belíssimo jogo. O Porto sempre a dominar. Sempre a dominar. Sempre, sempre, sempre. O que, pronto, repito-me um bocadinho. Às vezes a definição final estava mal. A decisão final de um ou outro jogador estava mal. Mas os jogadores sempre a darem tudo. Muito bem. Entraram muito bem. O Futebol do Porto foi dominador. Sofreu um golo. A única descida do Benfica ao meio-campo do Futebol do Porto. A primeira parte foi mesmo. Bafejada pela sorte, mas a sorte também faz parte do jogo. Uma bola que vai à trave e que depois bate nas costas do Diogo. Se fosse ao contrário, se calhar batia na trave e andava na linha de golo, mas não entrava. É verdadeíssimo. O Futebol do Porto teve, mesmo assim, variedíssimas oportunidades. A meu ver, um golo anulado, indevidamente, aos 41 minutos. Não foi falta nenhuma. Não foi falta. O Árbit tentou justificar-se a explicar aos jogadores do Porto que o guarda-ras tinha a bola agarrada. Ele nunca agarrou em momento algum e nunca iria agarrar aquela bola. Ele sacudiu-a. Portanto, o Tarame não obstruiu em nada. O Tarame disputou a bola com ele. Sim. Mas há ali um bocadinho do braço do Tarame, que eu também acho que não é suficiente, sinceramente. É que ele na Premier League ou na Champions, é zero gols. Acho que no futuro os jogadores têm que ser manetas. Se calhar é pior. O pior até foi o lance que o Tarame sofre logo aos 4 minutos. Aquilo não ser penalti é que é uma coisa... Sim, aquele lance é verdadeiramente inacreditável. Foi o jogador, o António Silva, não é? Creio que foi. Ele, na verdade, cortou a bola. Mas para cortar a bola teve que seifar as pernas. Mas teve que fazer uma tesourada às pernas do Tarame. Tesourada às pernas do Tarame. Foi isto que se passou. E, portanto... Não acredito. Hoje em dia, hoje em dia, os fakers deste mundo negam a realidade. E a realidade não se encode na cara. Este emblema é azul. Não é preto, nem é vermelho. É azul. Podem dizer que é outro emblema, mas não é. É azul. Pronto. E aquilo foi bem alto. Pronto. Para um Daltónico, se calhar não é. Pronto. Se calhar. Se calhar. E já para não falar daqueles 6 centímetros... Pronto. Reticiências. Já nem me refiro a isso, embora seja também... Acho que os 6 centímetros é quando um homem quiser. Ou quando um árbitro quiser. E aquela bolinha já fora do pé, no frame, deu muito jeitinho. Deu, deu jeito. E qual é a grossura de uma linha? Uma linha pode ter 6 centímetros. Eu volto a isto. Ao contrário. Sabemos muito bem que ia ser golo e que ia ser penalti. Olha, mas nem foi preciso. Nem com isso eles lá chegaram. Nós estávamos a ver o jogo, os dois juntos, e na altura referimos isso mesmo. É que isto vai fazer com que o Porto ganhe o jogo. O Porto hoje vai ganhar o jogo, porque está tudo contra nós. Então agora é que nos vai dar gozo ganhar o jogo. E foi isso que aconteceu. E quando eu ouvi, durante esta semana, dizer assim... Oi, mas o Porto desengana-se. O Porto normalmente vem aqui para a Luz fazer um jogo de contenção. E depois, cínicamente, espera para o momento certo para matar o jogo. Mas hoje isso não vai servir de nada. Porque nós temos um futebol tão demolidor e tão superior, viu-se. Viu-se. E não fosse a vergonha. Não fosse a vergonha. E a falsidade do que se passou no estado do Dragão quando o Benfica veio cá jogar. E se calhar o Porto estaria a disputar o campeonato. O Benfica já é campeão. E que a Luz já o Marquês de Pobal e façam o que quiserem. Até porque, como esta arbitragem, é impossível deixarem que alguma catástrofe, que não vai acontecer, pudesse acontecer. Aconteça, obviamente. Já sabe. Pois o Porto marcou também... Eu acho que isso mancha bastante o campeonato. Porque, de facto, há muito de vez no Porto. E não me esqueço do jogo que o futebol do Porto fez em casa com o Gil Vicente. A vergonha que foi. Por exemplo. A dualidade de critérios que houve. E nessa mesma jornada, o que se passou em Visala com o Benfica. Não precisa de ir longe. Na última jornada, há um penalti unanimemente não assinalado a favor do Rio Abre, que não foi marcado. Por menores. Até porque, sinceramente, acho que o Benfica até tinha tudo para ser um campeão justo. Sobretudo... Sim, e tem bom futebol. Não é isso que tem causa. Sobretudo devido ao demérito e à falta de profundidade do plantel do Porto. E ao demérito na preparação da época. Sobretudo por causa disto que o Porto... O 11 para o 11, no seu melhor, é a melhor equipa em Portugal. Todos na máxima força. Não tenho a menor dúvida disso. Mas uma época é feita de muitos momentos. Óbvio. E é uma época longa. E não chegam o 11. E não chegam o 11 ou 12 ou 13. E hoje viu-se isso quando tivemos que começar a baixar o PAP e começámos a lançar a Tony Martínez, Eustáquio... Pronto, a equipa ressentiu-se logo, não é? Foi um bocadinho encostada lá para trás por causa disso mesmo. Nem era preciso. Mas não deixa de ser engraçado como é que um campeonato não deixa de ficar marcado por isso. Porque, de facto, não fosse a vergonha do jogo aqui, com aquela expulsão ao Eustáquio, e as não expulsões aos jogadores do Benfica, nomeadamente ao VAR... Aos VAR deste mundo. Aos VAR deste mundo. O Porto gostaria a 1 ponto. Tinha ganho esse jogo. É preciso ver isso. Não deixa de ser curioso. E não deixa de ser curioso também a fragilidade do líder. Não é para estar aqui a atacar o Benfica. Sinceramente, podem achar que é. Claro que nós não gostamos do Benfica, nem o Benfica gosta de nós. Isso é perfeitamente natural. Não tem a ver com isso. Mas tem a ver com esta fragilidade. O Porto... Eu ponho a pensar ao contrário. O Porto está a 10 pontos à frente do Benfica. O Benfica vem ao dragão. Vem mandar no jogo e fazer do jogo o que queira. Epá, não acontecia. Nunca aconteceria na vida. Nunca aconteceria na vida. Isto só prova a fragilidade deste campeão, que vai ser o novo campeão. Porque não é normal. Cheira mal. Cheira à farsa. Porque não é normal. A equipa que se diz ser um portuento, meu Deus, que o Chiquinho é o novo Zidane, e que o João Mário é o novo Messi, ou coisas parecidas. Ver esses jogadores praticamente anulados e ver um Porto, que é supostamente uma equipa que está mais fraca, a ser dominador. E se não fosse o roubo, que voltou a acontecer hoje, um roubo, voltou a acontecer um roubo. Eu acho que este jogo acaba por ser pior que o do dragão. E deixe-me falar quando se ganha, não é só quando se perde. Este jogo é possível que seja pior que o do dragão, em termos de roubo. Foi um roubo. Aquele fora do jogo, para mim, é forjado. Porque tu olhas para a imagem sem linhas e tu dizes. Bem, isto nunca na vida está fora do jogo. E depois arranjaram ali seis centímetros, que eu vejo duas linhas uma em cima da outra. Vejo dois ombros um em cima do outro. E lá se inventaram seis centímetros. Já para não falar dos outros lances todos. Se não fosse um roubo, o Porto se cá estávamos a falar daquilo uma vitória por quatro ou cinco. Que poderia ter perfeitamente acontecido. Então expliquem-me como é que esta equipa tem este apagão. Esta equipa tão fantástica. E uma equipa que é tão fraca, tem esta superioridade no jogo. Não é normal. Não é normal, pelo menos. E esta superioridade estava a existir enquanto o Porto teve o mesmo número de jogadores com o Benfica. Aqui, exatamente igual. Agora, também podem dizer, o Benfica provavelmente não tinha a pressão no jogo. Se calhar, também por estarem a dez pontos, se calhar, pronto, o Porto foi lá uma questão de ouro. Mas então o Porto também podia desistir do jogo. Por essa mesma lógica. Também não ia lá fazer nada, não é? Agora, no jogo, ainda ao jogo. Um Porto, de facto, muito forte em todos os momentos do jogo. Nas transições. A perceber quando é que podia atacar, quando é que podia ferir o Benfica. Que é a condicionar o Benfica. O Benfica ia-se-se mais de contenção. Ia-se-se mais de contenção. É esperado, está ao mesmo momento. E tem muito mérito no gol que faz. De facto, a única descida que lá... E não estivesse lá o Diogo Costa nem golo era. Coitado, teve a infelicidade que teve. Exatamente. E depois, de facto, só deu Porto. Só deu Porto. E poderíamos ter saído perfeitamente a ganhar por 3 ou por 4 já na primeira parte. E na segunda, há a infelicidade das lesões dos laterais ao mesmo tempo. Completamente. Porque sai o Manafai, entra o João Mário, entra bem. E depois há a lesão, a partir da outra vez do João Mário e do Vendela em simultâneo. E aquilo obriga a baixar o PP. Obriga a entrar o Zaidu. E o Vendela, até no meu ponto de vista, estava a fazer um excelente jogo. Um excelente jogo. É o tudo por tudo do Benfica. E aí foi um bocadinho sofrer. E o Sérgio também, até depois, lançou o terceiro central no fim. Quando o Benfica lança o Musa, outro ponto de lança, para ter superioridade. Pronto. E aí... Mas nada tira o mérito do Porto. E não nos podemos esquecer daquele falhanço inacreditável, daquela péssima decisão do Tareme, que galgou 20 metros sozinho e depois chega na baliza, nem remata, nem passa em condições. Faz a pior das morradas. E esse lance parecia que tivemos pena do Benfica. Foi uma coisa impressionante. E eu acho que é um jogo que espelha o que eu disse já desde o início da época. E não é para estar aqui a puxar a brada à minha sardinha. Mas é o que eu esperava desta época. O Porto, estando bem, estando na máxima força, com os jogadores bem, vai ser muito forte e muito competitivo. E foi. Recorrendo das segundas linhas, aparecendo o desgaste, começa a ser um problema, o que foi o que aconteceu depois dos 20 minutos. E de facto não chega. E é uma pena que não se tenha investido minimamente nesta época. E já há muitos estes jogadores e esta equipa técnica fez. Acho que foram até para além dos limites do que era possível para a qualidade técnica global do plantel. Estou a falar média. Não é porque, à exceção do Otávio, Pepe, Diogo Costa, pronto, Pepe, aqui e ali. Não tens mais nada. E como nós já temos médios de tão grandíssima qualidade, vamos perder mais um no final desta época. que, por sinal, até foi, bem ou mal, isso é discutível, mas fez um belíssimo jogo e um grande gol também. Foi o homem do jogo neste jogo. Mais um. Mais um. Mais um. Isso é que é pena. E é pena o Porto não ter conseguido pela primeira vez o Sérgio o bicampeonato. Porque, de facto, nós não somos em nada inferiores ao Benfica, que vai ser o campeão. E é isso que dá a pena. E é isso que também deve servir de reflexão para os adeptos, para os sócios do Porto. Para este assado não serve de nada, porque, sinceramente, eles não querem saber do clube para nada. Por isso, agora, que sirva de reflexão, que se lembrem disto nas próximas eleições, porque fomos o nosso pior inimigo e fomos nós a dar tiros nos pés e nós é que fizemos com que o Porto não... Nós, a direção do Porto, fez com que o Porto não revalidasse o título. É o único culpado aqui. Porque, mesmo com todas as arbitragens manhosas do mundo, ainda assim iremos ser campeões com outra qualidade técnica média dos jogadores. Porque é fraco. Vês mais receções, vês maus passos, os últimos maus passos são mal definidos, porque não há essa qualidade. Os que a fazem melhor é o Otávio, às vezes, e o Pepe, e mesmo o Otávio não é exímio nisso, é muito curto. Depois o Taremi podem dizer o que quiserem, mas não há um avançado. Há como já tivemos em tempos um Falcão, um Lisandro, não é. Para mim não está a esse nível. Admite o contraditório, mas para mim não está. E porque tem lanços como aquele que eu vi o Otávio e até comentei logo contigo. Não vai dar em nada, porque vai decidir mal. E foi. E ainda assim é o avançado mais inteligente que temos. Vejam lá como é que nós estamos. Portanto, acho que está feito. Este jogo também resume um bocadinho a época, sinceramente. Sem dúvida. Sem dúvida. E de facto, e de facto, o grande Sérgio, neste momento, é o Sérgio, o alicerce deste clube. É o Nick Segura. É o Nick Segura. Estávamos neste momento a tentar entrar na taça, na Liga Conferência, não é? Como agora se diz. Agora é a nova competição. Se calhar estávamos a lutar. Com o treinador, sim. Com o treinador, sim. Até porque o Porto, o Braga ainda não jogou, o Porto tem ali o segundo lugar ainda para disputar. A verdade é essa, não é? Porque se o Braga ganha, continua a dois pontos de nove. Claro que o Porto olha sempre para cima e tem que continuar a olhar e tem que continuar a acreditar que é possível. E há uma grande realidade que não se pode escamutear, que é, o futebol com o Porto consegue o que consegue graças a este treinador. Claro. Não se esqueçam disso. Este segundo lugar, este segundo lugar só é possível porque temos, de facto, uma equipa que é catapultada para os jogos com uma injeção de estímulo, de saber estar, de garra, de força. Só é possível porque temos o treinador que temos, senão isso não se verificaria. E mesmo assim, como tu já disseste e bem, há momentos em que não é possível estar na intensidade máxima, os jogadores não são máquinas, por vezes também estão ainda a recuperar até de lesões, são mais expostos, e não podem dar o máximo. e o Porto está, quer dizer, está a exigir isso dos jogadores. E tu viste hoje, mesmo o Diego Costa e o Pepe, se cá estavam ali por Ará, mas o João Mário entrou e saiu, não é? Há ali peças que não estão bem. Não estão bem. Exatamente. Exatamente. E se calhar a direção também está a tirar partido do Sérgio, é por isso que eles também não querem que ele saiba nem porrada, não é? Até já lhe puseram uma estátua merecidíssima, merecidíssima, no Museu do Futebol Clube Porto, porque senão então acabava um bocadinho esta 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 mentira de alguma forma que se está a gerir bem, que até se está a disputar os caminhos, está-se, porque de facto... Sim, sim, sim. Já tinha havido até outra outra ação por parte dos sócios e dos adeptos, porque não iam permitir, isto é muito bonito, e a coisa vai sendo escamoteada. E estávamos ao nível da época de um Paulo Fonseca, não é? E de um peseiro, e por aí fora, estaríamos a esse nível, completamente. Mas grande, grande atitude... Grande jogo, e deixa-me realçar novamente a força mental que de facto o Sérgio tem, que claramente tem que ter, e que consegue sobretudo incutir à equipa, porque... Isso é... Isso o quê? Porque reparem neste cenário... Porque reparem neste cenário, um treinador conseguir. O treinador consegue mais do que aquilo que os jogadores, no seu... Valem, até. Até no seu melhor valem. É verdade. E reparem nisto, o Porto entra a 10 pontos, e entra mais forte no jogo, tem um penalti e não assinalado. E o Benfica, a primeira vez que vai à baliza, sofre um golo, que bate nas costas do guarda-redes, é um alto-golo. Para todos os efeitos, é um alto-golo, é assim que está na ficha de jogo, aquilo é um alto-golo. Com mérito do Benfica, mas foi um alto-golo. Como é que a equipa responde como responde? E sai da primeira parte... Não tem a ser desvatuada. Sai da primeira parte a ganhar, na verdade, o que é invalidarmos, mas sai da primeira parte a ganhar. Como é que é possível? E ele, de certeza, que pegou até na vergonha que foi a arbitragem, ainda catapultou mais a equipe, que é outra coisa que não atinge. Não irritem o Porto. Sejam inteligentes e não irritem o Porto, porque ao irritarem o Porto, ainda vão levar com mais força e com mais intensidade, mas deixa-os não perceber isso, porque até é bom para nós. Mas de onde é que vem esta força? Quer dizer, estava tudo perdido, quer dizer, outra equipa, pronto, olha, isto não vale a pena, não é? Quer dizer, este ano está mesmo entregue, está, de facto, mas o Porto mesmo é levar tão alto o pendão, não é? Levar tão alto o símbolo e não é só o símbolo, é a identidade do Porto. É um ADN, é um ADN, sem dúvida, é uma coisa impressionante. Que só nós conseguimos compreender. Sim. Acho eu. Sim. Nós porquistas. Sem dúvida. Porque sentimos, sentimos visceralmente isso e eles não compreendem, não compreendem e ainda bem que assim, porque também não é normal, de facto, o Porto ir lá, quer dizer, já é um resultado anormal não vencer na luz. Não vencer na luz. Isto é, isto é uma coisa engraçada, agora até acho que o pior estádio que o Porto se dá é o do Braga. Há uns anos, para cá era alvalado, agora é o Braga, curiosamente. O que é que eu espero daqui para a frente? Que o Porto ganhe os jogos todos e ganhe também a Taça de Portugal, pelo menos, e que ganhe os jogos todos para pelo menos também empurrar isto até ao fim, para eles festejarem só mesmo no limite e pode dizer que ainda escorreguem mais de um outro jogo e ainda sofram um bocadinho. Mais do que isto, acho que não vai dar, vai ser curto, mas pronto, é o que é. Não sei se tens mais algum comentário, se queres passar para as votações. Mais nada, mais nada. achas que isto está tudo bem. Então vamos passar aqui rapidamente às pontuações. Pois, acho que és tu. Sou eu. Mas volta tu, volta tu mesmo. É, é. Volta aqui, depois também volta aqui no estante. Ok. Então vamos começar por trás, como é habitual, com o Diogo Costa. O Diogo Costa, eu dou-lhe um 8, um 8 quase 9, acho que ele também não teve culpa no golo, ele até provou ter bons reflexos porque ele reagiu. Eu acho que ele ainda toca com a bola, ainda toca nas mãos a bola, ainda bate. E na segunda parte tem defesas importantes, atenção. Defesas importantes, reveladoras de uma pessoa com uma maturidade, pesa embora a sua juventude, uma maturidade fantástica. Exatamente. É o primeiro distribuidor de jogo, tem uma qualidade de futebol, de jogo de pé. Ele tem um passe na primeira parte da área até à outra área, mas na diagonal para o Galeno. Exatamente. Aquilo é um passe para aí de 80 a 90 metros, mas com uma precisão, uma coisa inacreditável. Na brincadeira, eu até disse durante o jogo metam o Diogo no meio-campo, porque ele de facto tem uma qualidade de passe impressionante. O 8 para o Diogo então. O Manafá, que esteve muito bem, para quem esteve muito... O Manafá esteve muito bem e eu também lhe dou muito... Acho que não ouvi até cometer erros. Eu gostei muito. Até fez algumas derivações com alguma criatividade até... Houve inclusivamente um momento em que ele até se desmarcou muito bem, mas depois o colega não percebeu bem e nem passou a volta. Não está, salvo erro. Sim, ele por ele não comprometeu nada. Não, até esteve bem. Esteve bem nas incursões ofensivas, como a defender. Acho que esteve bem. Avançando para o Pepe, o nosso capitão, que teve regresso. O Pepe, eu vou-lhe dar um 8 também. Apetece-me quase dar um 9. Se calhar dou-lhe um 9. Porque ele de facto é um jogador impressionante. Ele é monstruoso. É monstruoso. Há um momento, há uma imagem, um close-up mesmo sobre ele. Ele está assim meio agachado e quase que ele diz será que o esqueleto vai aguentar o resto? Porque é impressionante o que ele dá à equipa, como ele lidera. Houve uma jogada que poderia ser o segundo golo do Benfica. Creio que até uma disputa com o Gonçalo. Creio que sim. E ele vai, na extremos, cortar a bola. Sim, já me lembro que lancei. Ainda na primeira parte. Acho que é monstruoso. Não há palavras. É aquele jogador que um treinador deve querer que tenha sempre 27, 28 anos e que jogue sempre para todo o sempre. Mas não é possível. Fala-se muito na gestão física, nos cuidados físicos do Cristiano Ronaldo. Eu acho que o Pepe não fica nada atrás. E veja-se, ao nível que ainda joga, pronto, um e outro, mas o Pepe também tem ali um desgaste físico. Bom, o central às vezes faz cada sprint que não é fácil. E como ele está aí, ele ainda é mais velho que o Ronaldo, não é no caso. Acho que é um caso de estudo também, porque não é normal. Ele, para mim, ainda é dos melhores centrais do mundo, facilmente. Pronto, vamos avançar. Marcano. Vamos avançar. O Marcano, eu dou-lhe um oito. E, portanto, o Pepe fica com o nove, atenção. Fica com o nove, sim. Eu coloquei. Depois, o Wendel, o Marcano também, esteve-se também, acho que fez... O Wendel também gostei muito dele, dou-lhe um oito também. Acho que fez um... Foi um dos melhores jogos que ele fez. Também acho. O Gruites. O Gruites. O Gruites, eu dou-lhe um oito também. Porque houve ali alguns momentos que... Mas acho que engrenou muito bem. É aquilo que já tenho dito. O Gruites é daqueles jogadores que precisa de aquecer. Sim, sim. Quer ser um motor. O motor tem que aquecer. E depois ele começa ali... Mas é um jogador com muito boa qualidade. Acho que até logo assim abaixo de um Pepe, de um Otávio, de um Diogo... É, está ali uma segunda linha. Sim. E ele também sacrificou-se e tem ali uma falta inteligente sobre o Rafa, creio. Que se ele o deixava escapar podia ser perigoso. Podia ser perigoso. O Uribe, seu parceiro ali... O Uribe, vou-lhe dar o nove. Também acho que fez um... O Uribe foi hoje inteligentíssimo. Foi inteligentíssimo. E amarelado cedo. Amarelado cedo. E eu ia referir isso. Porque ele foi tão inteligente. Continuou a fazer a mesma pressão sobre o adversário. Continuou a ser de uma eficácia impressionante em termos defensivos. E fez um grande golo. Mas conseguiu essa eficácia em termos defensivos sem pisar mais o risco. Ele conseguiu conter-se. E o próprio Sérgio, a escolher entre ele e o Gruites, tirou o Gruites. E muito bem. E muito bem. Porque o Gruites, às vezes, não é confiado. Pois, ele e o Manafá, não é? Porque o Manafá também tinha sofrido um homem. Também tinha amarelado. Ainda mais num lateral, ainda mais... De alguma maneira, mais vulnerável é. Porque um drible rápido de um Grimald, de outro jogador, pode provocar uma falta. Claro. Mas o Gruites teve essa inteligência... O Uribe. O Uribe. O Uribe teve essa inteligência. Tive essa capacidade, essa clarividência. É um dos homens do jogo. Claramente. É um dos homens do jogo. Aliás, pelos vistos, foi considerado um homem do jogo. Eu acho que sim. Não é descabido. Não é descabido. Otávio. Outro candidato. Otávio. Também, também. Eu também dou o 9. Eu acho que sim. É um todo terreiro. Ele, se tivesse outra qualidade de definição, também já não estava no Porto há muito tempo. A verdade é esse. Mas, de facto, o que ele dá, ele não para o jogo todo. Como é que é possível? Também é desumano o que ele faz. É assustador. E ele tem aquela, aquela, aquela energia impressionante de querer... Ele encarna... É a extensão do Sérgio. É a extensão do Sérgio. Neste momento, neste momento, em energia, em força, em caráter, em... E não é. É andar a correr à toa. É correr bem. É pressionar no momento certo. É parecer no momento certo. Não é à toa. Não é à toa. E pressionar tão inteligente é que parece que está em todo o lado. Sim, sim, sim. Não, de facto, é uma coisa incrível. Avançando para o Galeno. O Galeno, eu dou-lhe um 8 também. Até pelo grande golo que ele fez. Sim. Verdade. É verdade. Embora tenha... E o Galeno tenha... Eu hoje não dou abaixo de 8 a ninguém pela atitude que os jogadores tiveram. Sim. É justo. O Galeno, o Galeno muitas vezes, se é de mal. Sendo um jogador que tem... É um jogador derrumpante. É um jogador de desequilíbrios também. Mas hoje o jogo também não estava muito de feição. Até porque o Benfica, curiosamente, estava mais atrás, não é? Sim. Não tinha aquele espaço para... Não era um arrancar com espaço. Para atacar oportunidade. É que nisso é que é bom o Galeno. Não, não. Mas mesmo assim, das poucas oportunidades que ele teve e que aproveitou bem, foi... Fez um grande golo também. Mas esteve bem. E é um jogador... Também esteve muito bem até defensivamente. Sim. Eu lembro-me dele até cortar bolas um bocadinho na extrema, mas mesmo na grande área do Porto. O Porto obriga os alas... No caso extremos, às vezes, nas médias-alas, a fazer transições e a fechar atrás do lateral, muitas vezes. O que obriga a um desgaste enorme, não é? E o Galeno e o PP fazem isso. De facto, o sacrifício pelo coletivo, pela organização, no caso pelas transições defensivas destes jogadores, também é uma coisa impressionante. Porque nem todos os jogadores... E eu até me estou a recordar do Luís Dias, que só foi figura para o Sérgio indiscutível quando começou também a fazer isso. O Sérgio, de facto, é uma coisa inegociável para ele, não é? É, é, é negociável. É negociável, tens toda a razão. O PP? O PP também jogou o 9. É, de facto. Eu gosto de jogadores bons. Olha, é um defeito que eu tenho. O PP é... Para mim é o melhor jogador do campeonato. Também dá tudo em campo. Também dá tudo em campo. Para mim é o melhor jogador do campeonato. Ele até como lateral já consegue ser bom. Já é, se calhar, o melhor lateral, só que ele não é ali que deve estar. Ele tem que estar aí na frente. A par do... Na altura do Enzo, acho que o Enzo, de facto, era um grande jogador e o Benfica, ali ficou muito a perder. Não venham com o Chico Zidane. Acho que depois do Enzo sair, para mim, o PP é de longe o melhor jogador a atuar no campeonato. Olha, é outro que se calhar é o último ano que o vemos jogar. Se calhar. Se calhar. Quem é que o Porto pode negociar ainda com... a ganhar 10 milhões e... Porque... Sim. Tem que ser. 10 milhões e 2 pacotes de batatas e está vendido o PP. Está vendido o PP. O Tareme, para acabar aqui o 11. O Tareme, faz o golo da vitória, não é? Faz o golo da vitória, por isso eu dou-lhe o 8, mas isto é um 8, quase 7. Porque o Tareme, o Tareme, há ocasiões em que... Há coisas. Irrita-me as más coisas que... Inclusive, ganhar posição para o remate, ele chega sempre atrasado. Ele também não é um jogador, quer dizer, isto é rápido. Não é rápido. Não é rápido. Ele é muito inteligente, porque se não fosse tão inteligente, ele apagava-se muito dos jogos. Ele até vale muito por fazer a ligação de setores, não é? Um bocadinho também, nessa missão, ele é incansável. Mas hoje ele é o mais 9, não é? Era o mais 9. Era o mais 9. Era o mais 9. E aí, claramente, como o 9, o Evan Nilsson bate-o de cara. mas de facto, não estaria em condição. Não estaria em condição. Não, não. Também foi uma época que ele ficou mesmo, mas chegado aos olhos. Bem, vamos aqui para os expoentes. Eu pus todos, mas alguns vai ser difícil. O João Mário, por exemplo, que jogou pouco. O João Mário, em si, muito bem o que lhe dizemos, mas se calhar dou-lhe um 7. É, eu acho que o que ele fez, fez benzinho. O que é depois, foi pouco, não é? Foi pouco. O Fábio Cardoso, por exemplo, tem ali um ou outro corte, foi importante, porque o Sérgio reforçou, não é? Ali o corredor central contra as centrales. Mas aos suplentes, Sérgio, também os estudantes da mesma classificação, embora também tenham participado com toda a simples essa, também daria um 7 ao Fábio. Aqui os que jogaram um bocadinho mais, o Zaidu, jogou um bocadinho mais. O Zaidu também. O Zaidu até estava mortinho para fazer outro golo na luz. Outro golo. Se não fosse o passo do Tar-M para trás, não é? Do Tar-M, meu Deus. Aquilo é impressionante. Mas até tinha outra solução, acho que melhor, ainda mais à direita. Sim, sim, sim. Não era o melhor jogador, Zaidu. Não era o melhor jogador. Eustáquio? O Eustáquio... Eu nem sei, eu não me lembro do Eustáquio. Não me lembro do Eustáquio. Eu lembro de um passo do Eustáquio, de um passo do Eustáquio com demasiada força. Ou não, foi uma recepção. Uma má recepção. Uma má recepção. Que podia ser um lance perigosíssimo. Mas lá está. São jogadores que dão o seu melhor, mas eu se calhar aqui não sei, um seis. Acho que até foi um jogador que me... E o Tony? O Tony também. O Tony, não dou abaixo de seis, mas eu nem vi o Tony. Eu acho que o Tony até mesmo um bocadinho mais em missões defensivas. Isso aqui e ali, mas... Segurou uma outra bola. E eu tinha claramente colocado o Danny Loder. Acho que está em melhor forma. É um jogador mais inteligente. O Tony Martins até tem uma falta disparatada. E até para aquilo que o jogo estava a pedir. Tem uma falta disparatada. Que é um jogador que eu particularmente não acho muito inteligente a jogar. O Tony Martins tem aquele instinto, remata sempre que pode, mas eu acho que o jogo até impedeia um jogador mais cerebral ali. Pronto, para terminar, o Sérgio. O Sérgio? Pá, eu dou-lhe o dez. É, também lhe dá para o dez. Isto é um dez com esta equipa. É um dez de época. Não é? É um dez de época. Pelo tudo. Porque, nós agora, pronto, eu tenho uma pessoa na família que está a fazer um curso de treinador. e eu agora percebo-me cada vez melhor do que é das dificuldades que um treinador tem em conseguir determinados resultados. Não é resultados só de ganhar ou perder ou empatar. Resultados de consolidação da equipa, consolidação de processos. E o que o Sérgio consegue, podem acreditar, meus amigos, é mesmo quase impossível. É, não é normal. Não é normal. É de um fora de série. É. É de um fora de série. E, mais uma vez, isto até já é redundante, não é? Mas, não merecia muito mais este Sérgio. Mas, enfim. É, acho que acaba bem a análise com essa pergunta. Acho que não há melhor maneira de fechar e vou fechar mesmo aqui. Meus amigos, obrigado a todos que nos vão seguindo. Nós temos as pontuações abertas. Está aqui abaixo da... Está na descrição do link. Se não, procurem nas redes sociais que também encontram por lá. Já sabem que agora isto está mais complicado e nós vamos aparecer aqui e ali assim de surpresa. O EJ acho que era um jogo que fazia sentido um bocadinho de balanço e também por ser um jogo grande. Dá sempre gozo ganhar estes jogos. A verdade é assim comentá-los. está tudo dito. Obrigado a todos que continuam connosco. Um grande abraço e sempre que a gente puder estar convosco um bocadinho faloemos. Boa Páscoa a todos e até à próxima. Boa Páscoa a todos. Obrigado. Boa Páscoa a todos.